Hoje, eu vou te mostrar como fazer um cinema dentro de uma caixa. Você vai precisar de um lápis, de um pouco de fita adesiva, de uma folha de papel bem grande, se você não tiver uma cartolina, pode ser um monte de folha de sulfite emendada, de um pedaço de pano e de uma caixa bem grande, que você consiga entrar dentro. Entrar dentro é pleonasmo, peraí, vou fazer de novo. E de uma caixa bem grande, que você consiga ficar dentro. O primeiro passo é tampar todas as entradas de luz da caixa. Depois, a parte mais importante é fazer um furo no meio da caixa. Esse furo tem que estar horizontalmente bem no centro e verticalmente uns 5 dedos abaixo do topo. E aí, você cola uma folha de papel do lado oposto ao furo por dentro da caixa. Aqui, do lado de dentro. A luz de fora vai entrar pelo furinho e a imagem vai aparecer nessa folha de papel. Ela vai ser sua tela de cinema. E o último passo é colocar uma saia de pano na borda de baixo da caixa. E aí, vamos lá ver o resultado? do lado? do lado? do lado do lado? do lado do lado? Música Vamos entender o que aconteceu dentro dessa caixa? Para começar, o nome dessa experiência é Câmera Escura ou Câmara Escura. E ela funciona exatamente do mesmo jeito que uma câmera fotográfica. Esse furo aqui é como se ele fosse a entrada de luz da câmera, onde fica a lente. E a luz é projetada nesse papel branco, que na sua câmera é o CCD, é o sensor da câmera. E nas câmeras antigas é o filme que ficava aqui. E por que eu coloquei aquela sainha embaixo? Aquela sainha de pano é importante porque ela não deixa entrar nenhum tipo de luz dentro dessa câmera aqui, que não seja o do furinho. É por isso também que a gente vedou com fita crepe todos os buracos dessa caixa. Então dentro da sua câmera fotográfica existe um espacinho muito pequenininho que funciona igual esse espaço que eu estou aqui dentro. E como que a imagem é projetada aqui e por que ela aparece de ponta cabeça? Vocês estão vendo aquele violão lá atrás? Se isso aqui tivesse tudo fechado, seria a imagem daquele violão que eu estaria vendo aqui. Por quê? Porque os raios de luz que estão saindo daquele violão, alguns raios de luz, vão passar por esse furo e vão ser projetados aqui na frente. E você pode ver que a parte de baixo do violão é projetada aqui na parte de cima do papel. E a parte de cima do violão é projetada na parte de baixo do papel, porque esses raios de luz se cruzam na hora que eles passam no buraquinho. E é por isso que a imagem aparece de ponta cabeça. E quanto maior for esse furinho aqui, mais luz vai entrar, mas mais desfocada vai ser a imagem. Então se você quer uma imagem bem nítida, o furo tem que estar bem pequenininho, mas também vai entrar menos luz, a imagem vai ficar mais escondida. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí